Cansada de fazer sucesso na música, a cantora Taylor Swift agora vai se aventurar por outras mídias. A estrela pop vai dirigir um filme baseado em um roteiro que ela mesma escreveu. A produtora do filme não anunciou o tema do longa ou qualquer previsão de lançamento. Se a carreira musical de Taylor é algum indicativo, podemos esperar algum paralelo com a vida pessoal da norte-americana. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.